Fala meus amores, continuando nosso projeto maravilhoso, Banquinha Instituto AOCP, vamos ver a negação da condicional, que é o conectivo se, então, vamos lá, galera, ele diz o seguinte, a negação da proposição composta condicional se o carro é novo, então está em boa condição de uso, será dada por, galera, de olho na tela, ó, eita, olha pro mala, tá com a mulher olhando pra outra, esse cara, ele é o marido safado, o marido infiel, a negação do sim, então, eu coloquei o nome de marido safado, por quê? Qual é a técnica do marido safado? Ele sempre mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez, galera, que você for negar o sim, então, lembra que esse cara é um mané, um mané, tá? É o marido safado, é o cara que mantém a primeirinha e fica negando que tem a segunda. Gente, sempre a primeira, sempre a primeira é quem está entre o se e o então, tá? Sempre a primeira é quem está entre o se e o então. E a segunda, a segunda é quem está depois do então. Nunca a negação do sim, então, vai ser outro sim, então. A negação do sim, então, gente, ó, é o e, só que você mantém a primeira, você não nega, como você faz no i e no ou, você mantém a primeira. Troca o sim, então, por e e nega a segunda. Então, ó, eu mantém a primeira, eu vou manter, o carro é novo, ó, o carro é novo, o carro é novo, tá? Eu mantenho. Troca o sim, então, por e. Gente, quando você nega o sim, então, o sim, então, some, ó, o sim, então, você troca por e. E nego a segunda. A segunda é, está em boa condição, ó, e não está em boa condição. Isso aparece, galera, em que letra? Letra D. Lembrando, ó, tá vendo o i não aqui? Você podia botar nem. Gente, e uma coisinha, tá? O e pode ser substituído por mais, embora, contudo, todavia, entretanto, por qualquer conjunção. Tranquilo? Então, ele podia botar na prova assim, o carro é novo, mas não está em boa condição de uso. Agora, lembre, ele podia pegar o i com o não e trocar por nem. O carro é novo, nem está em boa condição. Então, ó, mantive o carro é novo, mantive a primeira, troquei o sim, então, por e, e neguei a segunda. Veja como isso aqui é facinho, facinho, molinho, molinho. Ó, veja, uma questão 2019. Se não é verdade que, aí você diz, eita, ele quer que eu negue, e isso, bebê. Ó, se não é verdade que, se o carro é um Fiesta, então, sua cor não é azul, é correto afirmar que, galera, veja, a frase começou com não é verdade que, então, ele quer que você faça uma negação, ó, a negação de um sim, então. Quem está entre o si e o então é a primeira parte, quem está depois do então é a segunda. E como é que eu nego um sim, então? Eu mantenho a primeira. O carro é um Fiesta. Ó, o carro é um Fiesta. E, né, porque o que é que o marido safado faz? Mantenho a primeira e nego a segunda. Vai negar o sim, então, ó, o sim, então, a representação é a seta, tá? A gente vai ver lá na frente. Então, ó, como é que eu nego o sim, então? Mantém a primeira. A primeira. O carro é um Fiesta. Mantive. Troco o sim, então, por E e nego a segunda. Quando eu nego a sua cor não é azul, a sua cor é letra A. Gente, pro cara esperto, ó, eu não nego o sim, então, com o outro sim, então, ó. Eu não nego o sim, então, com o ou, ou. Você vai ver que a negação do se e somente se é que é o ou, ou. Então, galera, a gente não pode perder questões sobre isso. Isso não é que nem em português. Tem uma regra por trás e essa regra a gente consegue demonstrar. Só que não vale a pena você saber demonstrações. Você quer fazer a prova. memoriza e saiba que isso tem um porquê. Por isso que a gente cria esses mnemônicos pra facilitar a sua vida. Beijão. Fui. Curta, compartilha. Estamos juntos.